A Prefeitura de Pirinópolis publicou um novo decreto que vale a partir do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas só podem acontecer então nos restaurantes, bares e também lanchonetes e afins. As distribuidoras podem vender, mas não pode ter consumo no local. Além disso, não pode beber na rua. Muita gente junta aquela turminha e coloca dentro de uma caixa de isopor as bebidas e ficam nas ruas de Pirinópolis. Bom, não pode também. Também não pode entrar nas cidades pessoas que não sejam residentes, que não tem essa comprovação, parentes de primeiro e segundo grau. E também as pessoas, os turistas que não tiverem reservas. No dia 31 tem toque de recolher. Então, no dia 31 de dezembro, toque de recolher de 2 da manhã às 5 horas. Tem exceções, como por exemplo, se alguém estiver passando mal e estiver aqui para o hospital, tem essa exceção. Agora a Prefeitura também endureceu a penalização. Mariana, quem for pego descumprindo essas regras vai pagar multa, pessoa física paga multa de mil reais. Já os estabelecimentos comerciais vão ter os alvarás de funcionamento caçados. Mariana. É importante a gente explicar, né, Léo? A fiscalização, gente, em relação à Covid, é feita pelos municípios, não é pelo Estado. O Estado criou um comitê dentro da agência de turismo que regula todo esse trabalho com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Todo mundo unido ali pensando estratégias. Mas de fato, quem vai fiscalizar, quem vai punir são os municípios, porque os municípios têm autoridade. O prefeito tem autoridade ali dentro da cidade dele. Não vai ter fiscalização, claro, para todo mundo. Nas cidades turísticas igual o Peri, que o Léo está falando, com certeza vai ter uma fiscalização maior. Mas o fato é que as pessoas precisam ter consciência mesmo, porque a vacina está quase aí. E se Deus quiser, a gente vai conseguir em breve ser vacinado. Léo, obrigada, viu, querido?